A notícia que acaba de chegar aqui no Balanço Geral pra gente, ó, foi preso no fim da manhã dessa terça-feira o suspeito do duplo homicídio registrado no dia 1º de agosto na zona rural de Simonésia. Uma mulher de 35 anos que estava grávida de 5 meses e a filha dela, uma adolescente de 15, o corpo da mãe, Vanessa da Silva Pereira, foi encontrado com ferimentos na cabeça no terreiro de casa. Já o corpo da segunda vítima, Rayana Vitória Pereira Mota, foi localizado também com ferimentos na região da cabeça dentro de casa. As vítimas foram golpeadas, provavelmente, por um machado. Mais detalhes sobre esse caso, você acompanha logo mais 6h55 no noticiário do MGRCOR com o grande Saulo Bernardo. É, tá, a polícia vai trabalhando, meu amigo. A polícia vai trabalhando logo mais a reportagem completa com o Saulo Bernardo aqui, viu? Nós vamos acompanhar de perto esse caso aí. É, trágico, né? Trágico.